Fala galera que está aí ligado no nosso canal, meu nome é Junior, falo aqui da Ateliê das Artes e nós vamos gravar esse vídeo hoje para falar um pouco sobre elas, sobre as bandas, olha que linda tem essa daqui, agora vou mostrar para vocês uma que é maravilhosa, que é a banda de cor amarela a banda tem cores bem alegres, bem intensas e hoje nós vamos falar um pouco sobre elas, algumas curiosidades sobre as bandas bom, as bandas a gente pode encontrar elas assim também, mudas pequenas né, e olha para você ver, uma coisinha desse tamanho pode se tornar assim se você cuidar direitinho dela, então vamos falar agora como cuidar das nossas orquídeas bandas né então se você adquirir uma orquídea dessa daqui, a primeira coisa que você tem que saber é que ela vai demorar cerca de 3 a 5 anos para ela começar a florescer como essa daqui, tá, a orquídea banda ela demora um pouco no seu crescimento, tá mas com certeza se você cuidar dela direitinho, você vai ter uma bela, um belo exemplar como esse daqui, tá então a orquídea banda ela tem uma curiosidade, olha como que ela vem, ela não tem substrato, não tem terra, não tem chip de coco não tem casca, tá, ela é uma orquídea que gosta de viver assim, bem solta, tá, ela fica assim com a raiz dela toda aérea tá, então você não usa substrato, não usa esse tipo de material no cultivo dela e como que ela sobrevive na natureza, na verdade isso daqui imita exatamente como que ela sobrevive na natureza, tá a raiz dela, ela se fixa em galhos de ar, no tronco, mais para fixação mesmo, para ela sustentar e ela gosta de viver assim bem solta, tá o ambiente ideal para a vanda a orquídea banda ela gosta de lugares quentes e úmidos, tá então a única coisa que a gente não pode errar no cuidado com a nossa vanda é na questão da rega, tá, não pode faltar água para ela porque diferente das outras espécies que contém substrato, contém chip de coco, contém casca, macadamia e por aí vai essa daqui, ela fica aérea e não segura nenhuma umidade, então toda vez que você molha ela essa água escoa rapidamente, não fica água parada nela, o que seria prejudicial para a orquídea tá, então como que a gente deve fazer essa rega? bom, eu gosto de rega feita com esse tipo de material aqui se você não tem um assim, bem bacana, esse daqui ele tem uma bombinha onde você bombeia e dispara o jato aqui de água nela e você consegue regular você pode usar também um burrifador comum, tá, para você estar molhando a sua orquídea banda então você coloca a água, se você utiliza algum tipo de adubo fértil e irrigação onde você adiciona, você também já pode colocar esse adubo aqui tá, é legal, existem vários aí adubos no mercado que você pode estar utilizando é muito bom para a sua orquídea feito isso, você molha a sua orquídea feita essa rega aqui, tá, molhando dessa forma aqui a sua orquídea você vai ter o resultado positivo com ela beleza galera? lembrando que as orquídeas bandas, os preços delas, elas podem variar o tamanho da muda, tá, quanto mais tempo ela tiver de vida maior ela ficar, maior também vai ser o preço dela a coloração também, um dos motivos que podem falar se a planta tá mais cara ou não tá, e também as espécies, beleza? então você pode encontrar mudas pequenas, como essa daqui né, novinhas ainda a maioria delas vem identificada e até a cor dela até mudas adultas, que você vai pagar um pouco mais mas que vale a pena, se você é apaixonado por orquídea se você é apaixonado por planta vale a pena o investimento com as orquídeas bandas beleza galera? então se você gostou aí do nosso vídeo se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente a gente pode estar a gente vai estar respondendo curte aí se inscreva no nosso canal, pra não perder nenhum vídeo beleza galera? Deus abençoe